Mas eu me deito em teus braços Me afogo em teus abraços Eu me pergunto quando estiver errado É Deus como me sinto bem Mas é olhando nos seus olhos Que eu percebo a minha falta A falta do que eu fui e hoje me encontrei E eu te devoro com meus olhos Até ver que a sua boca Talvez me queira e queira ir além Então me diz o que é que eu faço agora Já que te olhando desse jeito Eu não consigo mais te esquecer Eu te prometo e eu te rogo Que essa não é mais uma canção de amor Que eu fiz só pra poder não te ver E quando o sol bate em teus olhos É aí que eu me sinto cada vez mais vivo E teu abraço ao meu bem É como o pôr do sol em dias tristes É quando eu mais me vejo É quando eu mais me vejo É quando eu mais me vejo É quando eu mais me tenho É quando eu mais me sinto É quando eu mais me sinto E teu abraço ao meu bem É como o pôr do sol em dias tristes Mas é que ainda não te disse Que teu abraço, ó meu bem É como o cor do sol em dias tristes Que teu abraço, ó meu bem